Tem que pensar hoje, a gente chegou a pouco tempo, então a gente não pode estar pensando para trás, tem que pensar para frente e com certeza tem que ser muito melhor, porque um time com essa tradição, com essa camisa tem que brigar por títulos, não tem outra saída. Por isso que a gente está formando um elenco para brigar por títulos, não sei se vai ser agora, mas com certeza a gente vai começar a brigar logo, logo.